de até 50 dólares foi incluído nele. A Gabriela Prado já aparece aqui na nossa tela para contar essa história para a gente, uma coisa que é muito comum aí em Brasília, né Gabriela? Colocarem algo que não tem nada a ver no meio da história para conseguir avançar mais rápido. Boa tarde para você. É, pois é, é uma forma de acelerar e talvez mascarar também algum assunto que os deputados ou senadores quando fazem isso querem esconder. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Esse projeto do Mover, ele veio por meio de uma medida provisória, então tem validade até o fim de maio, por isso o Pacheco pautou para a quarta-feira. Tem pressa do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional para validar, para que o programa continue, um programa de incentivo à indústria automobilística. Mas o que o relator aqui na Câmara fez, o deputado federal Atila Lira, do PP do Piauí? Ele colocou essa questão dentro da proposta que fala sobre a indústria automobilística, a taxação de compras feitas, principalmente pela internet, de importados até 50 dólares. Essa é uma matéria que sempre dá polêmica, já teve discussão sobre isso no Ministério da Fazenda e voltou agora no Congresso Nacional dentro desse projeto. Arthur Lira chamou uma sessão aqui na Câmara hoje, segunda-feira, não é um dia comum de ter sessão, mas semana mais curta, com feriado, e ainda disse o seguinte, o deputado que não vier colocar digital, biometria, vai ter o salário descontado, pode ter o salário descontado. Então chamou a presença. Só que ainda não tem acordo para votar esse projeto. Lira deve se reunir com líderes partidários hoje à tarde, ele tinha a expectativa de chegar aqui na capital federal no início da tarde de hoje. Vai se reunir e ver se tem acordo, porque é uma matéria que divide, inclusive, os parlamentares, até dentro do PT e dentro do PL, que são as maiores bancadas aqui na Câmara dos Deputados. Do lado do Palácio do Planalto, esse é um assunto que não cai bem. O governo quer que Lira peça para o relator retirar esse trecho, que fala da importação, de taxar as importações, e que discuta isso de outra forma, num grupo de trabalho, num outro projeto de lei, para a discussão ganhar mais corpo. Quem falou sobre isso também hoje foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, inclusive, reforçou a necessidade de ter uma discussão técnica sobre esse assunto. Olha, o mais importante é que as pessoas começarem a debater, porque esse assunto, ele está há cinco anos só piorando. Então, hoje, pelo menos, você tem um debate estabelecido no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal também, as confederações estão mobilizadas. É importante saber o que está acontecendo, a repercussão para a economia, para tomar a melhor decisão, evidentemente, envolvendo a presidência da República, que, afinal de contas, é quem vai sancionar ou não o projeto. A orientação da Fazenda é fazer o debate acontecer. Isso não pode ser responsabilidade de uma pessoa. É um assunto que está polarizado e o que nos importa é que o debate técnico se estabeleça para saber o que é melhor para o país. Mas isso é um assunto que vai acabar sendo discutido por mais do que um ator, para chegar a um denominador comum. Aqui, já comigo na tela, Larissa Rodrigues e o Fernando Nakagawa. Queria começar com você, Naka, porque quando a gente ouve o ministro Fernando Haddad falar que a orientação da Fazenda é fazer o debate acontecer, tem um lado aí dessa história que é o seguinte, qualquer cenário de taxação, para ele, é melhor do que o que a gente vive hoje, né? Definitivamente, sim. Porque, para Fernando Haddad, qualquer alíquota é melhor do que o zero atualmente praticado. E o governo já foi fiscalista ou arrecadador ao estabelecer o limite de 50 dólares e, a partir daí, a partir da adoção do remessa conforme, as compras acima de 50 dólares passaram a pagar o imposto de importação de 60%, que não é nada desprezível e que tem arrecadado, sim, alguns milhões todo mês para o Caixa do Tesouro Nacional. Então, para Fernando Haddad, a arrecadação é importante, já que há um problema fiscal. E é interessante observar, Pedro, que no meio dessa discussão política e também econômica, o setor privado, as empresas, continuam se movimentando. Nos últimos dias, a Temu, que é um nome ainda pouco conhecido dos brasileiros, mas que é uma grande plataforma, está entre as cinco maiores plataformas de e-commerce da China, fez a inscrição e conseguiu a aprovação para o remessa conforme. Ainda não há aplicativo, não há compras ou previsão de um aplicativo em português do Brasil, mas os brasileiros já fizeram mais de 3 milhões de downloads desse aplicativo, que é um grande concorrente da Shopee e do AliExpress na China. E tem um jeitão de funcionar meio parecido com o da Shein. Não vende apenas roupa, vende uma série de outros itens, mas, assim como a Shein, o Temu procura entender o que o consumidor de um país quer e avisa as empresas fornecedoras. Olha, os brasileiros querem isso, isso e isso. E aí essas empresas produzem mais, tentam produzir rapidamente com custo menor para vender e ganhar mercado. Então, já tem movimentação de mais uma plataforma chinesa que já teve o ok da Receita Federal e deve desembarcar muito em breve aqui no Brasil, enquanto o mundo político continua discutindo toda essa história. Temu é o novo nome que vai se juntar ao AliExpress, Shein, Shopee e tantos outros que a gente tem por aí. Eu estou até impressionado aqui, porque eu falava Shein ou Shine, é Shein então que fala? É Shein porque é Shein Inside, ela dentro da moda, né? Então, é Shein Inside. O pessoal de lá, pelo menos, fala Shein. Então, eu só copio o jeito que eles falam. Ah, claro. Mas, nesse assunto, eu vou te respeitar, porque você tem o lugar de fala, Naka. Pode ficar tranquilo. Agora, você sabe que quem cunhou essa expressão, que popularizou no Brasil inteiro a taxa da blusinha, foi a Larissa Rodrigues. Que está aqui na tela e isso acabou sendo, virando, né, Larissa? Uma verdadeira, um verdadeiro movimento. Porque, claro, a gente tem que trazer para a vida real o que é aquela discussão de dentro dos castelos do Congresso de Brasília e explicar para as pessoas. Agora, o que as pessoas querem saber, Larissa, é o seguinte, como é que vai funcionar a partir de agora? E, pelo que a gente sabe, ainda não tem uma decisão final, não tem um acordo costurado entre o Arthur Lira, o governo federal. Como é que está essa negociação, hein? E o grande problema agora é que Arthur Lira não teve o que ele esperava, me pontuaram alguns interlocutores ali do presidente da Câmara, que era o Palácio do Planalto disposto a ceder e a negociar. Vale enfatizar que Lira foi quem bancou, inclusive ao lado do relator desse texto, o Atila Lira, que também é do PP, e eles colocaram esse jabuti no texto e falaram, vamos votar com acordo ou sem acordo. Mas a gente que acompanha aqui de perto e sabe, Lira, apesar de falar, a gente vai votar de qualquer jeito, é assim que tem que ser, tem que dar andamento à pauta, ele adora usar esse termo, mas ele normalmente não gosta de ir para uma votação sem acordo, porque sempre há a possibilidade de perder. E Lira não gosta de perder ainda mais em público, né? Todo mundo percebendo que ele bancou aquele projeto e aquele projeto não foi aprovado. O que dá para a gente afirmar? Que de sexta-feira para cá, dá para sentir um movimento de Arthur Lira voltando um passinho atrás, não vou nem falar recuar, que eu acho muito forte, mas mostrando para o Planalto que vamos negociar, eu estou aqui te esperando. Só que no meio dessa tentativa de abrir, ou melhor, iniciar a negociação, o acordo, o diálogo, Lira acabou deixando à deriva o relator. Até me pontuaram algumas fontes que o relator tem se sentido abandonado por Arthur Lira. Porque o que acontece? Estava lá o Lira e o relator, os dois lado a lado, bancando o se jabuti, bancando que nesse texto, que não tem nada a ver com a história, que no fim das contas, ele foi mandado ali pelo Palácio do Planalto para tratar do incentivo à indústria de automóvel, mas foi o relator que colocou essa história da taxação das blusinhas no meio, e há pedido e com total apoio, inclusive, bancando junto com Arthur Lira. Só que quando Arthur Lira dá o passinho para trás e aguarda a manifestação do Palácio do Planalto, me pontuaram que ele esqueceu de avisar o próprio relator. Então, que nesse momento o relator está falando sozinho, dizendo que vamos votar de qualquer jeito hoje, nessa segunda-feira, depois de convocar uma sessão extraordinária, mas que, de fato, ele não tem tido diálogo com o próprio Arthur Lira desde sexta. Que Lira, na sexta, mandou um recado para o Palácio do Planalto, dizendo que quer conversar com Lula sobre esse assunto. Lula ainda não deu o retorno. Tanto que, inicialmente, a ideia era ter uma reunião para tratar disso. Hoje, 10 da manhã, na residência oficial, me pontuaram algumas fontes. Lira ainda está em Alagoas, está postergando, esperando algum tipo de sinalização do Palácio do Planalto, nem que seja uma ligação, uma mensagem, um telefonema, falando vamos negociar. Agora, ele já marcou a sessão, que era para ser à tarde, no início da tarde, para às 5 da tarde. Mas me disseram que às 6, ou seja, uma hora depois do que era para começar essa sessão, Lira deve conversar com alguns líderes. O que significa que hoje, apesar de ser segunda-feira, e segunda-feira, diga-se de passagem, uma semana que inicia um feriado, deve ir noite adentro, sim, esse assunto aqui na Câmara dos Deputados. Para encerrar, é importante dizer que, mesmo não tendo acordo aqui na Câmara, o Pacheco, presidente do Senado, já marcou para analisar esse projeto lá do outro lado, no Salão Azul. Também numa tentativa de pressionar e mandar o recado para a Câmara. Você tem que resolver essa história, ou segunda, ou no máximo terça, porque quarta-feira, antes de ir para o feriado, nós aqui no Senado vamos votar esse projeto. Ninguém gosta de atraso, não só na entrega dos pacotinhos, mas até na tramitação. É isso. Protejam nossas alcinhas. Obrigado, Larissa Rodrigues e Fernando Nakagal.